Essa é mais uma produção de Carlos Henrique Não pare, você tem muitos motivos pra sonhar Se você agora está chorando Sabe de uma coisa, Deus envia agora um anjo Não pare, você tem muitos motivos pra sonhar Se você agora está chorando Sabe de uma coisa, Deus envia agora um anjo Para acolher Sabe, macho, crente e fiel E esse crente é você O tempo do fogo já vai passar O sol novamente irá brilhar Eu pensei que Deus me esqueceu Ele jamais esquece o filho seu Essa cheira não pare, não olhe para trás Avance A batalha agora começou Siga em frente, sente, você vem chegando Você vive motivos pra sonhar Pra viver, pra sorrir Ninguém pode impedir O que Deus tem com você Se agora você já está chorando Deus envia agora um anjo Para acolher lágrimas de grande e fiel De grande e fiel O tempo do fogo já vai passar O sol novamente irá brilhar Eu pensei que Deus me esqueceu Ele jamais esquece o filho seu Eu estou chegando Eu estou chegando Eu não pare, não olhe para trás Avance A batalha agora começou Siga em frente, sente, você é vencedor Você é vencedor, você, você é vencedor Você é vencedor Não pare Você é vencedor